Música Música K***a, paluchy Bieszczelna świnia É! É! Ação! 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 Estou! Obrigado. O que é isso? Obrigado. 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 Agora eu quero ser um jovem de jovens, por que você vai pedir a você te ajudar. Você tem coleção, tchapecão, grado. Alexa. Alexa. E aí. Tudo cá? Capamente trisca? Vamos. , só não me diz. Bom, é bem aqui. Música 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 Dajesz keja, walcz Na moj kosz Chora jakiegoś nie nagrałeś to cię zabijesz Nagrałej? O que é isso? Dobra! Dá-me o custo, Grzybek! Eu me sinto emocionado O que é isso? Show! Dosta aí, você! Não está aí! V categoria Mikil 2 Vyciar... Benek! 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 Benek dostará zę... Vyciarizmou, Vyciar 2 Vyciar 2 Kosciulka, analogas Botou a rodona em vez Super Sponsorom Vyontesca 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 Vyontesca, Vyontesca, Pamiętkowa Vyontesca, Vyontesca, Vyontesca Vyontesca, Vyontesca, Pamiętkowa Vyontesca, 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 Vyontesca O onde espalhar ali se sonhar Bo com mátal Naímos Bota não Ebela. Não sei a senha, Káv zachar ali Não sei todo o que ia trước, o que todo mundo A sua Isso me faz Sua Obsturna Pieda No Que é Tata Super Pro Cierza O que é isso aí? Apenas as pessoas que não utilizam. Estar aqui, deixe-se de um papo na WS, deixe-se de um fotinho para o pós. Oleg e o chão de macio, você vai fazer um o pleco analógico. Então, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Como você está no caso, você não vai ver. O lugar é 2º O lugar é 2º O velhoteiro da guardia O lugar é que não parece E eu acho que não sei se dizer Mas o lugar é 2º O lugar é 2º O lugar é 18º O lugar é 1º O lugar é 2º O lugar é 3º O lugar é 3º O lugar é 3º O lugar é 2º O lugar é 5º É 3º O lugar é 3º É 3º Agora é 6º O lugar é 1º o segundo lugar é o segundo lugar o segundo lugar é o primeiro lugar o segundo lugar é o segundo lugar que são os estudantes, que são os fãs. que não está a fim de fazer até hoje. mas o segundo lugar é o segundo lugar eu sei lá no lugar